Oi pessoal, tudo bem? E pra quem nos acompanha, eu vim mostrar o girassol depois que ele abriu todo. Gente, olha o tamanho que ele ficou. Tá lindo demais, né? Aliás, todas as plantas daqui estão lindas demais esse ano. E hoje nós vamos ter uma deliciosa tarde goiana. Isso mesmo, gente. Vamos fazer pamonha, é óbvio. E olha o jeito que o doido rala o milho. Gente, me conte aí nos comentários. Vocês já viram alguém ralar milho desse jeito? Com as duas mãos ao mesmo tempo? Eu nunca tinha visto, mas enfim, bem prático e rápido, né? Ah, é assim que a gente rala milho aqui na gringa e dá-lhe pamonha no dia de hoje. E o tanto que é gostosa essa interação que a gente tem fazendo pamonha, descascando os milhos, ralando, tirando os cabelos do milho e a conversa rola solta por aqui. Eita, mãe! Hoje é dia de quê? Hoje é dia de pamonha, gente. Olha só! Olha esse tanto de milho. Tem pamonha moda. Olha o tanto de gente, ainda falta mais gente pra chegar, né, mãe? É. Música bonito, hein? Esse milho tá bom. Gente, são os amigos que eu vi, são de Goiás. Aí eles vieram pra cá e a gente tá fazendo essa pamonhada hoje. Vem, Matheus, brinca o dog. Mestre Cero, vamos fazer a pamonha, vamos fazer frango, arroz com frango, arroz com piquinho. Tá bom, vem cá pra você ver aqui. Tá? A peça hoje vai ser boa. Oi, mãe! Oi, filha! Mais um dia de uma tarde em riqueza, né, mãe? Pois é. Gente, olha aqui o tanto de frango. Já piquei. Já piquei tudo, mãe? Não, aqui ainda tem um aqui. Nossa, ainda tem um aqui e tá picando mais um, gente. Agora, gente, o melhor. Aqui é assim. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. E nós amamos esse fruto aqui, ó. Pequi. Hoje é uma tarde com riqueza mesmo. Olha só, o fruto tá amarelo, cor de ouro. Que delícia. Gente, que cheiro maravilhoso. Tá com cheiro de piqui aqui. Que maravilha. Tem as gordurinhas de porco pra fazer. Vinguicinho. Essa aqui é pra pamonha, né? É vinguicinho de porco defumada. Brasileira mesmo. Tô vendo. Ok, gente. Queijinho é óbvio pra colocar na pamonha com queijo. Hoje é tarde, prometo. Gente, olha só que o trem tá melhor que quem comenda. Acharam até guarinoba? Uhum. Guarinoba em conserva. Hoje é tarde, prometo. Já estamos quase terminando essa etapa. As últimas serão assim, ó, colocadas no saquinho. Porque faltou palha. Já colocamos pra cozinhar. E daqui a pouco já está pronta. E pra coisa boa, temos que dobrar a produção, não é mesmo? Então vamos fazer duas panelas cheias de pamonha. E em dia de pamonha, o que que não falta? Chuva, é claro. E a festa tava tão boa ontem, a festa das pamonhas, que nem filmar depois de pronto nós não filmamos. Mas olha, ainda sobrou muita coisa, viu? E hoje, no outro dia, o que que nós vamos comer no café da manhã? Pamonha frita, é claro. Tá saindo, gente, essa maravilha de pamonha frita, que nós amamos. Olha só que delícia. Como nós estamos fora de Goiás há algum tempo, essa vai ser a primeira vez que os meus filhos experimentam. Eles gostam muito de pamonha, por isso eu acredito que eles vão gostar da pamonha frita também. Ai, que sabor único e maravilhoso. Oi, oi, pessoal. Gente, hoje o vídeo é bem docinho pra vocês. Vai colocar açúcar no vídeo? Não, não vou colocar açúcar no vídeo. Mas vou colocar... Olha só o que que eu vou fazer, gente. Olha que lindo que tá esse espêssego. Gente, tá delicioso. Delicioso. Tá docinho mesmo esse espêssego. Eu vou pôr açúcar, né? Mais doce vai ficar. Gente, hoje eu vou fazer uma compota de... Pêssego. Quando eu morava na outra casa, eu tinha um pé de pêssego, né? Que carregava todos os anos. E eu fazia, sempre fazia, né? A compota de pêssego. E meu marido gosta muito. Ele amava essa compota que eu fazia. E esses dias ele pediu pra mim fazer. Aí eu falei, então tá. Tá na época, né? Dos pêssegos. Vamos comprar. Porque aqui nessa casa vai demorar alguns anos, né, filha? Pra gente formar o jardim e o pomar, né? Então, pessoal, eu já adiantei aqui. Já casquei um pouco. Só falta esse pouquinho aqui pra terminar de cascar. E já estou esterilizando o vidro onde eu vou colocar. Então, pessoal, tem várias formas de esterilizar o vidro, né? Que a gente vai colocar a compota. E eu optei por essa... por esse método aqui. Que tem um... Um pano lá, um pano de prato? Tem, eu coloquei um pano, né, lá no fundo. Pra não correr o risco do vidro estourar. Aí é só deixar ferver e pronto. Já está esterilizado. A partir do momento que a água ferver, eu conto 10, 15 minutinhos e já está pronto. Então, pessoal, tem outras maneiras também de tirar a casca, né? Tem gente que tira com a faca. Eu estou tirando com isso aqui. Com esse descascador, né? Com esse descascador. Ele é muito prático. É bem prático. E tem pessoas que colocam ele inteiro, fazem o doce dele inteiro. Mas eu preferi fazer dessa maneira. Mas tem gente que leva ele na água quente. Depois tira a pelezinha. Ele fica bonito. É porque eu acho assim, o sabor... Se você leva ele na água quente, eu acho que já vai ficar assim, meio que... Meio que cozido. Mas eu acho que vai tirar um pouquinho do sabor. A senhora nunca fez assim, não, né? Não, nunca fez. Nunca fez. Mas muita gente faz assim, né? Porque fica mais bonito. A aparência fica mais bonito. Mas eu dou preferência pro sabor. E a praticidade também, porque desse jeito aí é tão rapidinho, né? Aqui eu acho muito, muito rápido. De tirar com esse descascador aí. Eu tentei tirar... Eu queria fazer assim, de duas partes. Cortar só no meio e tirar as bandas. Mas eu não consegui tirar do caroço. Porque ele é bem grande. E não tá assim, muito, muito madurinho. Porque se deixar ele ficar muito mole, aí fica bonito também, né? É. Tá madurinho. Tá bem maduro. Só que não tá assim, molinho, né? Soltando o caroço. Senão depois não tem nem como fazer o doce também, né? Tem daqueles tipos de doce que demoram pra ficar pronto? Tem que demorar uma semana? Não. Ultimamente a gente tá fazendo um monte de coisa que fica pronta só depois de uma semana, né? Não, esse não. Esse não. Esse fica pronto rapidinho. Só esfriar? É, no mesmo dia fica pronto, né? Só depois tem que deixar esfriar porque ele fica gostoso geladinho, né? Ah, é. E tudo que você deixa na calda uns dias, lógico que ele vai ficar um pouquinho mais gostoso. Ele tem que descansar um pouquinho, né? Pega sabor, né mãe? Pega sabor. Se você deixa ele lá uma semana, duas semanas, lógico que ele vai ficar mais saboroso, né? Isso não resta dúvida. Mas já pode comer no mesmo dia se quiser. Ah. Então agora eu vou fazer a calda, pessoal. E é o seguinte, essa calda. Eu vou colocar um quilo de açúcar. Ele é um quilo e pouquinho, um quilo e 81 gramas, né? Eu vou colocar ele todo porque é bastante pêssego. Eu não tenho assim uma quantidade exata. Eu não coloco em prejuízo, né? Como que vai ficar. E a razão pela qual eu preferi cascar ele manualmente, assim, sem o branqueamento, sem dar aquele choque térmico, porque eu acho assim, essas compotas que a gente compra prontas, industrializadas, não tem muito sabor, né filha? O sabor não. Ela é mais doce mesmo, né? É, é mais doce. E o sabor do pêssego, assim, é bem, bem suave, bem suave. Eu brinco até que nem é pêssego, é essência, né? Verdade. Então eu acho assim, que vai perder um pouquinho do sabor do pêssego. E essa que eu faço assim, sem dar esse choque térmico, eu acho que preserva mais o sabor do pêssego. E o cheirinho. E o cheiro também. Aqui tem 500 ml, né? Já coloquei um, agora vou colocar mais um. Ah, gente, e um detalhe também. A água é bom, a água sem cloro, tá? Aqui eu vou mexer até o açúcar depois. Aqui a panela tá desligada, gente. Não tem fogo ainda não. É, mãe, depois do coração aquecido pela tarde da pamonha, vem o docinho, né? Gente, mas a pamonha ficou maravilhosa. Uma delícia. E foi uma tarde agradável, né? Gente, a calda já ficou pronta. Eu vou pôr o pêssego agora e ela vai raliar de novo, né? Porque o pêssego falta bastante água. E nós vamos colocando aqui, vamos deixar cozinhar. Então, pessoal, já ficou pronto essa delícia. Olha aqui, filha. Que coisa mais linda que ficou o meu doce. Gente, olha a cor, que linda que ficou. Ficou maravilhoso, olha só. E aí eu tirei isso aqui, pessoal. O que é isso? Aí tem que tirar essa espuma que dá. Aí eu tirei a espuma. Colocando assim primeiro a fruta, né? Depois eu coloco a calda. Aqui já tá fechadinho. Então, pessoal, chegou a hora de provar nessa delícia. Com creminho de leite. Ele sozinho já é delicioso. Com creme de leite, então, fica... Perfeito, né? Fica perfeito. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Gente, delicioso. É o que eu falei, preserva o sabor natural da fruta. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Está aprovado? Deixa eu ficar aí a vista, não é? Não é preciso... É isso aí. Gente, não é por nada, não. Quando eu quiser. Mas eu acho que é... Mãe, não deixa a vista, não. Esconde do Tônico, porque senão... Eu acho que é melhor esconder. Vamos achar um lugar com chave? Não, eu mando. É verdade. Eu vou ter que arrumar um armário com chave. Eu mando um Tônico à noite pra comer. Tá vendo? Falei. Oi, pessoal. Voltei. Gente, dando continuidade nas doces tardes. Então, eu voltei pra mostrar pra vocês mais um docinho que eu fiz. Gente, ontem eu fiz o doce de pêssego, que ficou uma delícia. E sobrou muita calda, que o pêssego tem muita água. Então, ele dá bastante calda. Eu fiz a calda com um litro de água e deu muita calda. E aí, sobrou a calda. Gente, a calda ficou muito gostosa. E eu fiquei com muita dó de jogar fora. E essa calda, geralmente, a gente usa ela pra molhar bolo, né, filha? Mas como a gente não ia fazer bolo, né, esses dias, eu fiquei com a calda e... Como é que faz com essa calda? Gente, eu não posso jogar essa calda fora. Ela tá muito gostosa. Aí, meu marido falou, você quer que compra mais pêssego? Falei, bom, aproveitando a época, né? Que agora tá na temporada, né, filha, de pêssego. E como eu não tenho aqui mais no meu quintal, né, o pêssegueiro, então eu falei, vamos aproveitar. Aí ele foi lá e comprou o pêssego e eu aproveitei a calda. Gente, olha só que coisa mais linda que ficou esse doce. Só que aí eu resolvi fazer ele inteiro. Não ficou lindo, filha? Ficou lindo. E aí, não poderia deixar de compartilhar com os seguidores, né? Então, aí eu falei, gente, eu tenho que mostrar isso pra eles. Ficou muito lindo. Olha que lindo. Gente, tá muito lindo. Tá até brilhoso. Ele ficou, fica brilhoso. Aí vamos colocar aqui, né, como um cuidado. E o melhor de tudo isso, gente, é que a interação, né, filha? A gente tá junto, a gente tá sempre fazendo alguma coisinha gostosa, né? E eu me lembro bem que minha mãe, né, fazia bastante doce, né, na época quando a gente era criança, nas festas de casamento. Então, minha mãe era uma das doceiras. Olha, eu tô perto vendo minha mãe, né, e as outras mulheres fazendo aqueles doces, delicioso, né? Então, assim, eu tenho esse gosto, né, por fazer doce. Eu fazendo esses doces, tô ensinando pra minha filha, que futuramente ela vai ensinar pra minha neta, né? Gente, vocês notaram a diferença da cor da cauda? Ah, dá pra ver bastante a diferença. Pois é. Então, gente, aqui é porque os pedaços, né, os pedacinhos sem a semente. Aqui ele é inteiro com a semente. Como ele foi cozido com a semente, ele dá essa coloração. Mas o sabor continua o mesmo. Ele não interfere no sabor. A coloração meio avermelhada, né? É, ficou lindo. Ficou lindo. Bom, pessoal, então, foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.